Do lado, conversando E mandaram pra gente Dois drinks deliciosos Gente, não tô acreditando Tudo isso Babi tem ciúme da sunga azul Não, porque com a Babi eu não uso sunga, gente Gente, mas Mas não sei Porque ela assim, pode olhar Né, meu namorado Tá aqui comigo Eu não sou uma pessoa somente Não sou, não sou E é gato mesmo, é gatão É gatão, vou fazer o que? Ué, é lindo É maravilhoso Tem jeito, ué É isso, não tá muito escuro? Vamos ali, vamos ali Ó, agora a gente vai Só pra ficar mais um pouquinho com vocês Aqui? É por aqui mesmo Mas eu acho que lá tá mais iluminado Aqui, ó, né? É Olha aqui Ai, gente Vocês são muito especiais Como não ficar feliz com isso? Como não agradecer o tempo inteiro? Né? Por isso Como? Eu nunca imaginei viver isso que a gente tá vivendo Não imaginei Não Não mesmo Muito cheirosas Vamos virar pra Vitória o mais rápido possível Ah é, eu quero Eu quero ir Tô um troncho de saudade de Vitória Eu amei, tá gente? Amei muito Muito, muito, muito Estamos aqui E vamos pra um arranjo Pra um vaso lindo Lá de casa O dedo que eu vou encostar é você Tá aí, segui juntos em 2023 Isso aí, né? Isso aí Mi, obrigada Leva uma vez pra Vitória Não, mas com certeza Sim, eu vou Eu vou Vocês acham que não? Ai, gente Uhul Agrupou, velho Sempre Torci pra que isso Cris É minha amiga Estudou comigo Cris Cardoso Estudou comigo No Franco Brasileiro Beijo, Cris Cris Funcionou, hein? Obrigada Não conseguimos nos juntar ainda, né? Fazer o nosso encontro Com Fabiana Suzana Ah, quero muito, hein? Quero muito Vocês são perfeitos Dá até vontade de fazer parte desse relacionamento Relacionamento há três horas É, gente Não, não Eu sou aquela assim Tipo, eu tenho ciúme Eu olho e tal Mas Aqui, ó A gente é junto Agarrado Grudado Quiquinha tá aí Quiquinha Beijo, Quiquinha Beijo, Quiquinha